Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ogrão da Informática, gente. Está aqui o F22 com a GT220 do barril da sucata que o Ogrão reformou, limpou e está aqui no Trackmania Nation. Será que ela vai jogar satisfatoriamente bem? Então vamos jogar uma partida rápida de um minuto aqui, ok pessoal? Bora então, vamos jogar com essa GT220 da sucata E aí, bora? Olha o FPS dela aqui em cima, aqui ó, está dando mais de 40 FPS pessoal, olha aí ó, dá para jogar ou não com essa GT220M? Olha aí ó, olha aí pessoal, placa que estava no barril cara, jogada sem fome, o Ogrão reformou e está aí ó, jogando no F22 e dando um caldo no Trackmania Nation, olha aí ó, é pessoal, está aí ó, olha aí ó, olha aí ó. Cara, diversão garantida com essa plaquinha, olha aí ó, olha aí ó, ai passei por aí, uma coisa que eu nunca fiz pessoal, passar daquele jeito, olha lá, olha aí ó, gente olha Olha aí ó, olha aí ó, olha aí pessoal, olha aí ó, e é isso aí pessoal, está aí a máquina funcionando, a GT220 aqui funcionando, e essas que você vê aonde pessoal? É só aqui no canal do Ogrão da Informática. E aí E aí E aí E aí